Em discussão, projeto de lei do orçamento do Estado. Obrigado, Teonilo Barba, nosso líder, deputado Teonilo Barba. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu não podia perder a oportunidade de vir aqui a essa tribuna para falar desse projeto de lei que se refere ao orçamento de 2020, exercício 2020. Estamos falando, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, de nada menos que R$ 239 bilhões. É muito dinheiro. Muito dinheiro para ser administrado pelo governador do Estado, pelo secretariado. E nós aqui, essa casa, Assembleia Legislativa, é quem autorizamos o governador a gastar esse dinheiro, que é o nosso dinheiro, que é o dinheiro do recurso público, dos nossos impostos, de cada cidadão desse Estado. Mas eu quero me ater, dado o meu tempo exíguo, às questões sociais, ou seja, o corte nas áreas sociais do governador do Estado, especialmente, e já foi falado aqui, deputado Alessi, Viva Leite. Quem é que precisa do Viva Leite? As pessoas mais pobres, as crianças ou os idosos, 42,6 milhões de cortes. Bom Prato, 10 milhões de cortes. Proteção social, 12 milhões de cortes. E por aí vai. Educação, 13% a menos. Saúde, saúde, habitação, que é uma área que foi falada aqui pelo deputado Enio Tato. Habitação, mais de um bilhão de cortes no orçamento. Como é que o governador anuncia que vai melhorar, que vai construir novas moradias, que vai produzir novas moradias, cortando o recurso? Só tem uma explicação. Não gastou tudo por incompetência, e agora vamos apresentar menos, já que nós não temos competência para, de fato, gastar o recurso com seriedade, com austeridade e com responsabilidade. Exemplo, a CDHU. Inúmeros conjuntos da CDHU que não são regularizados, mas o governador propõe aqui um orçamento com o corte de 260 milhões na CDHU. Como é que nós vamos ter regularização dos conjuntos habitacionais da CDHU, que são verdadeiros depósitos de pessoas? Por que a CDHU constrói e não regulariza? Mas por que não regulariza? Primeiro, porque não tem responsabilidade nem compromisso com isso. Segundo, porque não põe recurso. O recurso que tem vai para a comunicação. Para quê? Para fazer propaganda, para fazer pré-campanha e campanha para 2022, para a presidência da República. Então é preciso, seu governador, ter responsabilidade. E nós aqui, nós do Partido dos Trabalhadores, a nossa bancada e a bancada do PSOL e as pessoas que vão votar contra esse orçamento, não podemos simplesmente dar anuência para o governador fazer o que ele quer com um remanejamento de 41%. 41% de R$ 239 bilhões é muito dinheiro, é muita margem de remanejamento. Nós não podemos votar a favor de um orçamento que não é social, ele não tem compromisso com as pessoas que mais precisam. Ele só faz corte nas áreas que as pessoas mais precisam. Então nós estamos aqui em caminhar, nós vamos votar contrário, porque nós não concordamos com esse tipo de postura do governador que apresenta um orçamento beneficiando aqueles que já têm e prejudicando cada vez mais aqueles que não têm. Então nesse sentido nós vamos votar contrário, e com a consciência muito tranquila, porque nós não vamos chegar para a nossa base social, para as pessoas que mais precisam, especialmente na periferia dessa cidade e do estado de São Paulo, nós não vamos ter a consciência pesada, nós vamos ter a consciência tranquila de que nós propusemos, de que nós discutimos, de que nós divergimos, de que nós apresentamos emendas, de que nós questionamos, mas as pessoas, o governador e a base aliada, simplesmente ignorem na hora de votar, vota esse orçamento dessa maneira. Então quero, para concluir, Sr. Presidente, dizer que nós vamos votar contrário a esse orçamento. Muito obrigado.